Destaque, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, na Lava Jato. Reportagem de Daniel Leão. Com as condenações da Lava Jato anuladas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, poderá se candidatar já em 2026, no próximo pleito eleitoral, a cargos no Executivo e no Legislativo. O advogado de defesa do ex-deputado, Roberto Podvall, destaca que Dirceu volta a ser elegível com a decisão do STF e não há, juridicamente, nenhum empecilho para que ele retorne à vida política. Absolutamente livre para, se quiser, entrar na vida política. Aí é uma opção dele. Mas não há nada no judiciário agora que o impeça, na justiça que o impeça a exercer qualquer mandato, a concorrer a qualquer eleição. Ele está apto. Aos 78 anos de idade, José Dirceu, um dos principais nomes do PT, ainda não se expressou se tem ou não vontade de voltar à cena política. Aliados de dentro e fora da legenda, avaliam como real a possibilidade de uma candidatura à Câmara dos Deputados, inclusive como puxador de votos para a sigla. Há até quem defenda que ele concorra a uma cadeira no Senado. Roberto Podval assinala que, com a decisão de Gilmar Mendes, outros processos em que Dirceu havia sido condenado, devem ter o mesmo enquadramento e seguir na esteira do cancelamento. Os dois processos que existiam ali nos tribunais de periores já com condenação, uma condenação tinha sido reduzida e já estava prescrita, e esse nós também discutíamos, ainda discutíamos, eles perdem objetos. Quer dizer, esta decisão resolve esses processos. Ele revela como José Dirceu recebeu a notícia. Com muita tranquilidade, com muita calma e, enfim, agora é um homem que passou muito tempo preso, inclusive por conta dessas personagens e dessas decisões. Então, hoje, já perando aos 80, eu diria, conhecendo ele, para quem tem a oportunidade de conhecer um menino de quase 80 anos, com muita tranquilidade, e agora vai poder tocar a vida, reconstruir a vida e a sua história, enfim, muito calmo. Gilmar Mendes estendeu a José Dirceu os mesmos efeitos da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em processo contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e anulou os atos processuais assinados pelo hoje senador do Paraná em ações contra o ex-ministro da Casa Civil.